O bote veio, na medida para o Tápia mandar de longe, a bola desviou do Rodrigo Caio. Desvia do Rodrigo Caio e mata o Everton. Mata o goleiro do Brasil. Deixou o Everton a pé no lance completamente vendido, ainda tentou se recuperar. A infelicidade da seleção brasileira no desvio do Rodrigo Caio, sorte do Peru. E a seleção peruana está na frente.